Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse modelo aqui de smartwatch muito interessante, galera. Eu comprei esse modelo aqui na Shopee, mas ele também é vendido no AliExpress, é o modelo D8. Realmente um smartwatch muito interessante. Lembrando que vou deixar todos os links para vocês aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. Mas se enrola, quero mostrar para vocês esse smartwatch com C que é bem interessante. Ele já une os fones Bluetooth com smartwatch, vocês acreditam? Bem interessante mesmo o conceito do modelo. E agora vamos aqui nesse vídeo de unboxing, sem mais enrola. Na embalagem nós temos o relógio com seu par de pulseiras. Inclusive você pode escolher entre a pulseira que está aqui na sua frente de silicone, que é essa, que é bem acabada. Tanto a pulseira preta como a pulseira cinza ou prata, como eles chamam, é bem acabado. O acabamento delas é muito bem feito, tem dois passadores aqui. E como você também pode escolher a pulseira na cor, não, na textura metálica. Você pode escolher também a pulseira de metal que dá um A mais clássico para o modelo. O acabamento e construção do relógio. Bem, o acabamento dele do modelo D8 é extremamente bem feito, né? Você pode ver que ele tem linhas aqui, ó, bem feitas. Não há colas ou rebarbas aparentes no relógio. Aqui nessa lateral nós temos esse único botão que você clica para ligar e desligar o relógio. Com essas saliências aqui do lado. Um botão de metal. O corpo do relógio aqui todo, em volta, ele é de plástico, tá bom? Um plástico bem feito. Aqui na parte inferior do relógio nós contamos com o seu sensor para fazer a coleta dos seus dados de saúde e também das suas atividades físicas. Bem como também nós temos os seus pontos para carregamento. Bom, aqui nós temos pulseiras. As pulseiras do relógio são no padrão de 42 milímetros. São trocáveis. Como vocês podem ver que elas têm aqui os pontos de troca de pulseira. Aqui abaixo nós temos, né, um material plástico, tá bom? Parece ser de bastante qualidade. E nas bordas nós temos esse detalhe aqui prateado. Na cor prata, né, ele tem esse detalhe prateado. E na cor preta é tudo preto mesmo, tá bom? Falando sobre a espessura do relógio, a espessura, como vocês podem ver aqui, ela é bem avantajada devido ao fato dele ter os fones guardados aqui, que eu já mostro para vocês aqui dentro. A espessura do relógio é de cerca de 15 milímetros, segundo o fabricante, é bem grande. E a caixa do relógio em si tem 50.56 milímetros, segundo as especificações do próprio fabricante. É um relógio bem grande. E as pulseiras, como eu disse para vocês, vocês podem trocar as pulseiras, tanto pela pulseira metálica quanto pela pulseira de silicone. Ambas ficam extremamente bonitas no relógio, realmente. É um relógio bem feito, por que parece, galera. Eu estou gostando demais. É um excelente produto para você dar de presente ou para você conhecer esse tipo de tecnologia. Olha só, o acabamento dele é muito bem feito. Estou gostando bastante. Então, não tenho o que reclamar, viu? Então, vamos lá. O display do relógio D8, ele é do smartwatch D8 em HD. O modelo também está equipado com essa tela aqui, TFT de 2.01 polegadas. Ela possui uma excelente densidade de cores, com resolução de 240x296 pixels. Você também pode personalizar o seu smartwatch com vários mostradores disponíveis nele e também através do aplicativo. Inclusive, é possível você colocar fotos da sua galeria, como o papel de parede do relógio. E o relógio ainda possui cinco menus, cinco estilos de menu para você personalizar. Então, voltando aqui. Vocês estão vendo o relógio estar ligado, está com bateria. Olha só, muito interessante mesmo essa tela dele, gente. De cima para baixo. Vamos ver. Nós temos aqui o acesso às notificações. Vamos ver aqui, né? Da esquerda para a direita, nós temos o acesso ao menu rápido dele. De cima para baixo, nós temos aqui a central de controle. Opa! Peguei a lanterna sem querer aqui. Vamos voltar. Opa! Deixa eu voltar aqui. Pronto! Aqui nós temos a informação dos fones. Aqui é a função Bluetooth. Lanterna, modo de vibração, que mostra a porcentagem da bateria, modo não perturbe e aqui o NFC. Só uma ressalva para todos que gostam de NFC. O NFC do relógio não é utilizado para pagamento, gente. É para funções simples, tá bom? Ele não tem essa função pagamento. Então, assim, se você quer um relógio para pagamento, vai ter que investir bem mais nisso. Vamos continuar aqui. Arrastando desse lado para cá, nós temos aqui alguns atalhos. A tela, sinceramente, ela é bem responsiva. As animações, inclusive, você pode acrescentar mais funções na tela inicial, mais atalhos. O que eu gostei bastante. Bem interessante. E essa é uma tela muito bonita. Eu gostei bastante, viu? Aqui na tela inicial, como eu disse para vocês. A respeito dos mostradores, você pode clicar aqui. Eu já tenho alguns aqui instalados na memória interna. E olha só. Fica muito bonito. Vamos mudar para mais um aqui diferente. Olha só que legal esse. Lembra bastante, né? O mostrador da maçã. Eu vou colocar ele aqui no pulso para vocês. Aqui está no meu pulso o relógio. Extremamente bonito. Olha só. O meu pulso não é muito grosso, não é muito fino. Então, assim, acredito que ele vai ficar bonito tanto em pulsos masculinos quanto em femininos. Galera, é um relógio bem interessante. Um relógio bem conceitual. Então, vamos lá. A respeito do carregamento. Aqui nós estamos com o cabo. Vou conectar aqui atrás do relógio. Pronto. Automaticamente, quando eu conectar, a animação de carregamento vai surgir aqui para vocês. Então, galera, sobre o carregamento do relógio, inclusive, quando você vir o relógio, você pode colocar ele até na bancada do seu quarto, que ele vai servir como um mostrador de hora. Mas vamos lá. A respeito da bateria do modelo D8, ele garante uma autonomia, segundo o fabricante, de 3 a 5 dias no uso diário. Isso também vai variar dependendo do modo como você usa o relógio e também os fones. A duração da bateria, ela vai variar conforme esse uso. E com relação ao carregamento, ele está completo em até 2 horas. Então, falando sobre a capacidade da bateria interna, é 250 mAh. Essas informações eu estou passando, primeiramente, a respeito do relógio. E quando os fones que estão aqui dentro estão conectados, eles continuam carregando, galera. O relógio tem cerca de 20 modos de atividade física que ele pode te acompanhar nos seus treinos, tanto ao ar livre quanto também na academia, como você pode ver aqui. Ele tem as animações que vão indicar quais os tipos de caminhada, elíptico, passo a passo, máquina de remo, treino de alta intensidade. Ele consegue também registrar velocidade, a caloria, a frequência cardíaca e outros dados em tempo real. Então, ele não conta com o GPS, mas você pode integrar ele ao GPS do seu smartphone. E com isso, você consegue ter toda a sua rota traçada pelo relógio, principalmente nos treinos de corrida e caminhada. Bem, ele consegue aferir a sua pressão sanguínea, o D8 consegue, batimentos cardíacos, oxigenação no sangue, que também é muito bom. Consegue também monitorar o seu sono e é óbvio que para isso você precisa dormir com o relógio, viu, galera? E os dados coletados pelo relógio são muito, muito bons, têm uma precisão muito grande. Uma ressalva aqui para todos vocês é que, gente, o dispositivo não é médico, então você não pode usar ele para encará-lo como um dispositivo de saúde, mas sim para ter uma referência a respeito desses dados que eu mencionei. E falando sobre a resistência à água do modelo D8, será que a gente pode mergulhar ele na água? Não, não pode, gente. Infelizmente, o modelo D8 não tem certificação contra proteção à água, portanto, você não deve utilizá-lo na chuva para tomar banho. Galera, tem gente que gosta de tomar banho com o relógio, eu não sei como é que consegue fazer isso, mas enfim, você não pode tomar banho com o relógio, nem mergulhar, tá bom? Não recomendo nem chuva com ele. O aplicativo utilizado no modelo é o Heylink, está disponível na Play Store e também na Apple Store, para quem quiser fazer o download. O aplicativo é bem completo, vou abrir aqui, não vou me delongar nele não, tá? Aqui nós temos a interface principal do aplicativo, o modelo D8, quantidade de bateria, nível de software, tá bom? Nós também conseguimos ter acesso aqui à área de watch face ou mostradores dele, lembrando que você pode personalizar com a foto e diretamente da sua galeria. A tela inicial aqui, você consegue ver os dados que ele já coletou de saúde do usuário, aqui ainda não tem nenhum dado, né? O dispositivo, já falei para vocês, são as configurações do relógio. E aqui em minha, é a conta que você pode criar nele, né? Para acompanhar o seu progresso. Então o aplicativo é bem simples, onde você consegue acompanhar todos os dados das atividades físicas e fazer mais configurações do seu relógio. Agora, falando da cereja do bolo do modelo D8, eu vou abrir para vocês aqui, vamos abrir e voar lá! Aqui está, galera. O grande diferencial desse modelo é que ele vem com os seus fones Bluetooth que já vêm embutidos ou acoplados aqui no seu interior. Embora esses fones sejam pequenos, eu vou falar para vocês, eles têm uma grande qualidade sonora. Eu vou tirá-los aqui, eles já vêm com essa proteção. Eu vou tirar os fones aqui, eu vou tirar essas proteções deles. Aqui estão os fones Bluetooth que vêm dentro do modelo D8. E olha só que interessante, galerinha, muito show de bola! Os fones são bem pequenos, eles estão acoplados aqui, ou embutidos dentro do relógio. Eu vou fechar aqui a garra tampinha. Olha aqui, os dois fones que vêm dentro do modelo. Olha só que curioso! Muito interessante, né? E eu vou falar para vocês que eles têm uma excelente ergonomia na orelha, esses fones. Embora sejam pequenos, eles têm um acabamento muito bem feito. Eles são na cor preta, tá? Em black piano. Eles são bem confortáveis. Eles não são no padrão intra-auricular. Então, assim, para quem não gosta daquela borrachinha dentro da orelha, ele vai se adequar bastante. O tempo de carregamento dos fones dentro do relógio, que já é a sua case, é de cerca de uma hora, para que eles estejam com 5% da carga. Segundo o fabricante, a autonomia dos fones pode variar de 4 a 5 horas, a depender do volume que você utilizar. Óbvio, né? Os fones também contam com controles por toque. Você pode aumentar ou reduzir o volume, além de você ter o assistente de voz com ele, conseguir também voltar e passar para a próxima faixa de música. E uma função bem interessante desses fones é que você pode utilizar eles para atender as chamadas. Exatamente. Quando você estiver conectado com o seu smartwatch no seu celular, você pode utilizar ele simplesmente para atender. Nem precisa tirar o celular do bolso. Atende no relógio e escuta pelos fones de ouvido, viu? Que show de bola. Gente, é uma jogada de marketing bem incrível. Então, eu sei que agora você deve estar se perguntando, e aí, jacaré? Falou, falou, mas será que compensa? É mesmo o modelo D8? Galera, compensa demais o modelo D8. Excelente acabamento, custo-benefício, várias funções de atividade física que você pode monitorar com o seu relógio, um display gigante e bonito, com qualidade HD. Não tem como não ter gostado desse relógio. Não tem como não ter gostado. Eu gostei demais do modelo. É extremamente funcional, viu? Muito bonito mesmo. Além do claro, você tem aquela cereja do bolo, que é, né? Os fones já vêm dentro dele para você utilizar. Galera, muito show de bola mesmo. É um relógio que compensa cada centavo investido nele, viu? Olha só. Olha só que interessante. O fone já aqui dentro para você utilizar. E olha a animação. Que top. Então, na minha opinião, o modelo D8 compensa bastante. Os links eu vou deixá-lo aqui na descrição. A única ressalva que eu tenho a falar do modelo é que ele não conta com GPS e também poderia ter uma melhor proteção. Ou seja, poderia ter resistência maior à água. Mas, pelo preço, não dá nem para a gente ficar cobrando muito. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe. Os links vão estar na descrição. E qualquer dúvida, é só me perguntar nos comentários. Se eu consegui um cupom aqui com a loja, eu já deixo para vocês. Um forte abraço de acaré. Fui. E até a próxima, galera. Show de bola! Tchau, tchau, tchau.